No dia dos pais, ela queria mandar uma carta-bomba Espalhar fragmentos de ossos na casa toda Um animal por instinto protege seu filhote Sozinho enfrenta os leões a matilha de coiote É de manhã e o cartum vai virar psicose Basta a mãe sair pra trocar lençol gozado de hóspede Tem quem flora o transvalor, corta a mão Executivo, ventre na chuva Biscoito de polvilho pelo filho Faz bolha no pé, deixando seu currículo Puro sorriso, termina seus dias no presídio Só que o tema não é bravura, é perversão, covardia Pedofilia, capisquiatria, aponta como patologia Sou mais o laudo, carcerário, 213 arrombado Que amanhece, o rodo atolado no rabo No pescoço, marcas de estrangulamento Cérebro ingênuo, depoimento Não será aceito em julgamento Não entende porque quem devia ser seu protetor Te asfiquicia com cobertor Agir como Jack estripador Não entende porque a mão Que te deu uma madeira um dia Tira sua calcinha Acaricia suas partes íntimas Abre as suas pernas Profana seu corpo Talvez a infecte como a doença A obriga a fazer o aborto Mais uma vez Guarda segredo Com medo da ameaça Se abrir a boca Eu mato sua mãe Quando ela chegar em casa Pai, se eu pudesse Eu te presenteava Com seu coração Batendo numa caixa Violentou meus sonhos Meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Pai, se eu pudesse Eu te presenteava Com seu coração Batendo numa caixa Violentou meus sonhos Meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Fora da festa É quando a cadeia vira Cusão que abusa de criança Come a própria tripa Passa lápis, batom Pintazinhas pra não morrer Vira moça E casa de véu e buquê O rádio no volume Alta bafa os gritos Impédia Diz que denúncia dos vizinhos Da maneira que a polícia estupra Traveco, prostituta É capaz que ele chegasse com camisinha Pra surubo O ramoteleiro Oferece no pacote de viagem Virgem de nove como vantagem Na hospedagem O aliciador Recurta crianças Pra festa do político Regada crack Sexo Gravado em vídeo Num clique o mundo pornográfico No computador Menina violentada Ao vivo No seu monitor Hoje ela tem oito Desde cinco Martírio Desistiu do coquetel Tarja preta Pro suicídio Decidiu contar pra mãe Quer seu pai Morto ou preso Quer sua saliva De bêbado No pau De algum defento Piranha Mentira Soco o arranhão na cara Pega suas roupas Sua puta E sai de casa Vai bater na porta de quem Tirou sua virgindade O exemplar de maníaco do parque Teve mais credibilidade Sozinha Na rua Agora só um milagre Evita o curso natural Striptease na boate Pai Pai Se eu pudesse eu te presenteava Com seu coração Batendo numa caixa Violentou meus sonhos Meu mundo colorido Hoje eu queria brincar Tio Tio tem uma moeda Qualquer coisa Quer dinheiro Filhinha Entra no carro e tira a roupa Pra quem cenava put Manco pai biológico Um real pelo corpo Mal negócio Perfume forte Maquiagem Saia justa A estação da luz Tem mais uma prostituta Na cotação do cafetão Criança Mercadoria Fina Cinco programas Por dia Por cama e comida No hotel Ela entra sem documento Facilmente Transa sem preservativo A pedido do cliente Se fosse vir Tinha sido traficada Pra Bolívia Pra boate Que cresceu o leilão A escravizar por toda a vida Método anticoncepcional Não conseguiu aprender Só abrir as pernas Matar o feto Com uma agulha de crochê Fez 16 É veterana Não tem mais vaga No prostíbulo Soro positivo Mas de caráter limpo Com parada A puta da playboy A puta do big brother A puta que dança checo A bunda saindo dos shorts A puta que dá pro empresário Em troca de desfile Depois paga de modelo No São Paulo fecha o wiki Perdão caralho Mãe não vou curar seu remorso Te deixo vindo Meu sistema imunológico Se ela encontrasse O gênio da lâmpada Só faria um pedido Ver quem sei por sua infância Enterrado vivo Pai Se eu pudesse Eu te presenteava Com seu coração Batendo numa caixa Violentou meus sonhos Meu mundo colorido Hoje eu queria brincar De te enterrar vivo Pai Se eu pudesse Eu te presenteava Com seu coração Batendo numa caixa Violentou meus sonhos Meu mundo colorido Hoje eu queria brincar De te enterrar vivo Ooooooooh Ooooooh Oooooooh Oooo Oooooooh Sou o príncipe do que te sobe, é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do que, que meu castelo é de madeira Sou o príncipe do que te sobe, é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do que, que meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros, não tem teto, não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa Se canta o rap aí, não se iluda lá Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira vai alagar Rizendo de posto é o mesmo abraço com meus prejuízos Natural sofrer, se os cordões são indecisos Mil avisos, periferia desestruturada Mil moleque louco, no crime mostra a cara Centena de vezes vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente Ausente em várias fitas, bandido, fit, crente No pente, desilusão, dinheiro, mulher Mais pra frente, se Deus quiser mais resistente a fé Rumo ao centro, calos nas mãos, multidões Toda essa rebeldia reforça os refrões Talvez você não saiba do herói que vive a guerra Com a marmita fria, sem mistura eu sou favela Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço, mas não importa Se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Hoje já choveu, já ventou, tô de cara Em saber que meu castelo suporta tudo, menos fogo e bala Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras Suporta até minha cabreiragem com a viela escura E o sobe e desce de uns nóia na fissura Chave de cadeia se trombar com a viatura Vida dura, brotou o espinho, não a rosa Quebrada querida, vida bandida, veste prosa Meu orgulho, um rádio velho toca fitas Rap nacional tocando, é o que liga Às sete da noite, a luz elétrica cai Se é comunitária, sai do ar, aí vai Coloco aquela fita de drão, bam, bam, bam O cérebro sobre rodas, finado, coban As crianças me veem como um adulto equilibrado Não sabem das minhas fitas, nem dos meus pecados E os aplausos, deixem pra depois Quebrada querida mãe, é só nós dois Vou lutar pra ser vencedor nessa porra Desbarate na vidinha podre, Sodoma e Gomorra Deus criou o mundo e o homem criou o dinheiro Crack e cocaína, bebida e puteiro Mas não importa se o chão de terra tem poeira Aqui é meu castelo de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Do lado de cá, do lado de lá Treta todo dia sem parar Do lado de lá, do lado de cá É sempre a mesma coisa, mano, o que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz, ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda, descaso, humilhação, transtorno permanente Eu vi até uma família de crente, espanca um parente Que amanheceu num outro dia em coma Alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona Dez horas depois, perícia, polícia, ambulância E o parente que bateu chorou, igual criança Esse é o sintoma da doença que me afeta Ganhei de cortesia, mau humor E as frestas, não a festa Porque sorrir é difícil, entenda Sou verdadeiro e não lenda Hoje já choveu, ó, mó neurose Nem costumo beber, até tomei uma dose Talvez pra clarear ou esconder os problemas Mil vitinhas acontecendo, esse é meu dilema Coisa de louco, abri a janela e vê no esgoto Cachorro morto, senti o mau cheiro e o desconforto E junto com a lama, o drama, a sujeira Brasilite no calor, é o inferno Mó canseira, sonhar, sonhar, querer Não é poder, tem que ser, mano Fazer jus ao proceder Pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor Me ver impregnado aqui com ódio e rancor Sonhei com tudo isso a vida inteira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira E é treta todo dia, todo dia, o dia inteiro Só falta construir um banheiro Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Castelo de Madeira Castelo de Madeira A luz do fim do túnel é só miragem, blindagem Cheque elétrica cachorro é bobagem Pegar só S10 cabendo em tufa com blindagem Nada disso te protege dos moleque alta voltagem Invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile Amarra seus guardinhas, raja seu voto e vale É porque você veio aprender que a violência tá por perto Antes era só favelado com várias na cara e o crânio aberto Enquanto só pobre morria por Adidas E agora a guerra invade os condomínios E é sangue de bote e jorra Empresário executivo se borra no caixa eletrônico A burguesa é enquadrada bem na entrada do banco Moscou não deu a senha, lamentável Foi pra fita encontrar esquartejada dentro do seu meriva A vozinha para o carro pra atender o celular Sem sorte, Moscou, ladrão levou seu eco-esporte Um moleque de rua com fome que te engorda com uma faca Ou a quadrilha que te assalta, fita fuga planejada Troca de tiro na quebrada, os moleque de quadrada Entra no barro, tá pra matar, sai da frente de barrajada Tiazinha que vive assustada, não reconhece mais o filho Que agora trocou o brinquedo, é pó, pedra, matou em gatilho A brincadeira preferida é multar na morte, caçar os inimigos Se trombar é lamentável, sangue escorrendo, corpo estendido Violência que cega meu povo, é louco matando louco Toco no corpo do doido, tem esse sucesso, parte pra miolo Que adianta ter sangue no olho, ser o mais louco De apetite, se no final tá num caixão, doado de madeiris Periferia tem guerra, é tudo igual, só muda de interesse Os jogadores são diferentes, mas o jogo é sempre o mesmo Jogo covarde, onde o meu povo sempre paga o alto preço Velório de moleque de 15, esse filme eu já conheço Perigo, perigo, perigo está em toda parte Perigo é constante, é aliado da maldade Se tromba com a polícia, você corre perigo O risco de levar, tá partindo e não voltar pra casa vivo Perigo, hoje tudo causa medo Tudo é perigoso nesse mundo traiçoeiro Por causa da inveja, bico da brecha, deixa falha Embala, arma, casinha e pilantra, mete bala Mas se não tiver atitude, bicho, dá até pena No X Comédia aprende que crime não é brincadeira Vai ser cobrado, vai, vai ser zoado, vai E quando se arrepender, já vai ser tarde demais Então, cuidado, perigo Fique fora do crime Sei como isso acaba, o final é sempre triste Cuidado, perigo Fique longe do cachimbo O diabo dá risada ao ver você se destruindo Cuidado, perigo Tire o dedo do cão Pior do que morrer, mandar um pilantra pro caixão Pra se livrar do perigo Muito amor em Jesus Cristo Por que não ter fé em Deus, esse é o maior perigo Sem corte, o boi é pique-filme alucinante A morte Caminha lado a lado a todo instante Ter sorte Pra luz se envolver nessa avalanche Ser forte Porque o perigo é constante Sem corte O boi é pique-filme alucinante A morte Caminha lado a lado a todo instante Ter sorte Pra luz se envolver nessa avalanche Ser forte Porque o perigo é constante Eu sinto o cheiro de pálvora, flores, velas queimando Cachão doado, do lado da criança de colo chorando Perguntando pra mãe, será que ele tá dormindo? A noite ouvindo barulho de tiro bem próximo do perigo Sem piedade, muitos ceguem no caminho errado Em busca de respeito, dinheiro dos pentes do fado Mas eu dou voz de assalto pra sustentar a família Eu boto no cachorro ladrado, com a minha mãe chorando em cima Pode clock na cinta de esquina, vendendo umas paradas Por menos de um réu, explodindo o miolo dos canalha A vida oferece condição desfavorável Tem uns que diz que é bandido, mas só rouba aposentado E na cadeia comédia aprende o preço de uma falha Acordando com os ladrão, rasgando seu pulmão na faca Tem uns que tá no perigo, mas nunca se sente nele Tá de presente pra mãe, sangue empossado no tapete Você tem medo da morte, esquece da cadeira de roda Pior que um tiro na testa, é um na espinha Nas costas é atitude consciente, na cena PSJ Porque a trilha do perigo é crime, cadeia e cova Cê nasce em corte, o boi é pique-filme alucinante A morte, caminha lado a lado a todo instante Tem sorte, pra não se envolver nessa avalanche Cê nasce em corte, o boi é pique-filme alucinante A morte, caminha lado a lado a todo instante Tem sorte, pra não se envolver nessa avalanche Cê nasce em corte, porque o perigo é constante Cê nasce em corte, o boi é pique-filme alucinante A morte, caminha lado a lado a todo instante Tem sorte, pra não se envolver nessa avalanche Cê nasce em corte, porque o perigo é constante Cê nasce em corte, caminha lado a todo instante Cê nasce em corte, caminha lado a todo instante Cê nasce em corte, caminha lado a todo mismo Cê nasce em corte, caminha lado a todo instante